Não tem mais o que investir, nós temos a banda larga mais moderna do mundo, nós temos um estado da arte em telefonia móvel e seguimos investindo, 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 toda hora abrindo 4G, já temos 4,5G em Brasília, não ficamos devendo nada para nenhum lugar do mundo. O problema é aquele, o que acontece lá com o interior do Pará, o que acontece com o Piauí, o que acontece com a Amazônia, é isso que você está perguntando. E aí eu diria que a resposta é não, vai continuar igual, porque ou muda o modelo para funcionar ou muda o brasileiro, ou nós vamos continuar sem banda larga, a Telebrás foi criada para teoricamente ajudar nesse processo, o que a Telebrás fez? está comprando coisa em Brasília, onde tem 500 para fornecer o Piauí. Ela está gerando dois problemas, um problema para o Estado, que vai pagar mais caro, e um problema para a sociedade, que vai pagar a conta. E um problema, aliás, três para a iniciativa privada, porque vai parar de gerar emprego exatamente onde não tem problema. Então, onde é que está o problema? Então, tem uma inversão de valores, tem uma inversão de tudo. Então, enquanto não acabar esse populismo e querer agradar com palavras a população, o modelo brasileiro vai ser esse fracasso que é na interiorização, na universalização. Ninguém reclama em São Paulo, né? Quem quer e tem dinheiro, paga tranquilo lá 50 reais e tem uma banda larga maravilhosa. O problema é que tem gente que não pode pagar 50 reais. E tem áreas que são tão pouco densas, que não tem retorno econômico. O governo vai lá e resolve? Ou não vai resolver daqui a 50 anos? Nós vamos estar falando a mesma coisa. Retardando o crescimento do Brasil e deixando esse povo aí na pobreza, que a gente sabe que é, sendo esse um alavancador fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da população. Então, vamos lá.